Vai nascer um novo dia, com a chegada de uma flor, Que fará eternamente, minha vida mais feliz. Hoje eu sei, que você vai chegar, Quero abraçar, te olhar, e dizer, Isabela, bem-vinda, meu amor. Vou estar junto a você, para sempre, onde for, Você vai ser feliz, vai crescer e aprender, Hoje eu sei, que você vai chegar, Quero abraçar, te olhar, e dizer, Isabela, bem-vinda, meu amor. Hoje eu sei, que você vai chegar, Quero abraçar, te olhar, e dizer, Isabela, bem-vinda, meu amor. Hoje eu sei, que você vai chegar, Quero abraçar, te olhar, e dizer, Isabela, bem-vinda, meu amor. Hoje eu sei, que você vai chegar, Hoje eu sei, que você vai chegar, Vinda, meu amor.